Estamos em Palmas, no Paraná, a cidade mais fria do estado. Aqui também é onde mais venta na região. E o município aproveita esse potencial para produzir energia limpa. A região entre os estados do Paraná e Santa Catarina está se tornando um polo de geração de energia eólica. A área está localizada em uma altitude a 1.250 metros acima do nível do mar. Por isso, venta muito por aqui. Deste lado, no município catarinense de Água Doce, já são mais de 100 aerogeradores em funcionamento. Já em terras paranaenses, a Companhia de Energia do Estado construiu há 20 anos, em Palmas, a primeira usina eólica do sul do Brasil. São cinco equipamentos que funcionam dia e noite, movidos pela força do vento. A meta é aumentar em 80 vezes a capacidade do Parque Eólico de Palmas. Para isso, um consórcio de cinco empresas privadas vai investir R$ 1,2 bilhão na instalação de mais 100 aerogeradores, com capacidade para produzir até 200 megawatts de energia, o suficiente para atender uma cidade de 240 mil habitantes. O projeto vai contar ainda com o financiamento do BNDES. Isso será injetado no sistema brasileiro, poderá ser vendido no mercado livre de energia. Nosso principal objetivo é colocar isso à disposição das indústrias, dos consumidores de maior porte, que podem adquirir essa energia renovável por um preço muito melhor do que eles têm hoje das concessionárias. Esta antena mede a velocidade do vento e ajuda a decidir se a produção de energia é viável no local. Pelo projeto, as torres vão ter 140 metros de altura. O complexo eólico Palmas II vai ocupar uma área de 15 mil hectares. Uma das vantagens da energia eólica é que as torres ocupam pouco espaço e as terras podem continuar a ser usadas para atividades agrícolas ou pastagens, por exemplo. E os donos dos imóveis podem ter uma renda extra ao arrendar os terrenos para a construção de parques eólicos. O Rodrigo é um dos produtores rurais que decidiu fazer parte do projeto. Só nas terras dele vão ser instaladas 15 torres. Isso vem agregar valor na renda do produtor. E é uma renda expressiva, não é pouca coisa assim, é muito boa a renda. Outra vantagem das usinas eólicas é o baixo impacto no meio ambiente. Aqui no caso de Palmas, a gente fez os estudos ambientais. Então a gente vê que a gente concluiu que os impactos ambientais são muito poucos. Impactos ambientais. O que geralmente se fala é impacto visual. Mas aqui na região de Palmas, como a gente pode ver, a gente já convive com esse ambiente com a eólica e a população não considera isso como um impacto negativo. A expectativa é que o empreendimento crie até 500 postos de trabalho e movimente a economia da cidade, que tem cerca de 50 mil habitantes. As usinas eólicas respondem por cerca de 8% da energia produzida no Brasil e cresceu no último ano mais de 20%. A linha de crédito do BNDES para geração de fonte renovável é de mais de 100 bilhões de reais. A maior procura é por financiamento de eólicas. O vento tem uma certa distribuição no Brasil. É claro que os ventos no Nordeste são ventos melhores, porque eles têm uma permanência maior. Mas a gente também tem ventos na região Sul e Sudeste. Então vai se desenvolvendo a produção de energia elétrica a partir de eólica. Em todas essas regiões tem potenciais eólicos que podem ser utilizados. Legenda Adriana Zanotto